A gravidade do saldo de estragos e vítimas decorrentes dos tornados ocorridos nas regiões Norte, Serra, Planalto e Central, levou o governador José Ivo Sartori a convocar reunião no Palácio Piratini. As medidas já adotadas e as que ainda serão necessárias foram examinadas com as secretarias da comunicação, segurança, saúde, educação e desenvolvimento social, mais a defesa civil. E lamentar a morte de duas pessoas, de outros feridos, inclusive de uma cadeirante, e que isso nos remete a uma questão, que só o governo sozinho e os municípios sozinhos, sem a solidariedade das pessoas e a solidariedade de cada comunidade, não venceremos essas dificuldades que estão aí. Então, mesmo que a gente esteja na campanha do agasalho, mostra que agora reforça ainda mais essa situação. Isso vale para a educação, onde teve problemas de escolas, vale para a saúde, num tempo que vai esfriar muito, então é preciso, estamos no período da vacinação ainda, e o frio mais acentuado pode gerar outros problemas, então todo mundo tem que ajudar, colaborar no sentido de viabilizar isso, porque sem solidariedade nós não superaremos essas dificuldades todas. Então, e também uma forma, nós vamos fazer a nossa parte. Os números mudam, na medida em que prefeituras comunicam os danos. Mais de 8 mil pessoas haviam sido afetadas pelos efeitos dos tornados no Rio Grande do Sul, segundo dados da Defesa, no começo da tarde desta terça. O governo pediu apoio da sociedade, em especial, doações à campanha do agasalho. Temos até o presente momento em torno de 24 municípios que nos informaram prejuízos e danos. Isso, em torno de 1940, as residências foram afetadas, mais de 30 escolas estaduais e outras municipais que ainda estamos fazendo levantamento. Nesse primeiro momento, nós iniciamos a distribuição de lona, para minimizar os problemas decorrentes da falta de telhado ou de telhas quebradas. Estamos fazendo levantamento total dos prejuízos, para que a gente já possa encaminhar a necessidade de reposição de recursos dos municípios que foram afetados.